Música Olha aí galera da Noz da Fita TV, nós estamos aqui com o Claudio Santos, o presidente da Federação de Ciclismo do Rio de Janeiro. Meu garoto, como será esse evento aqui, a Taça Brasil de Mountain Bike aqui dentro da Quinta do Alvista, que é um lugar assim, imperial. Imperial, é, eu quero agradecer aí a essa galera da Shimano, que está presente aí, fazendo um apoio sensacional para os nossos atletas aí, mecânicos. É, vai ter apoio neutro, cara, com apoio neutro de Shimano o cara não fica a pé, fica sabendo. Não fica a pé não, não fica a pé, obrigado aí, obrigado a rapaziada da Shimano e nossa Taça Brasil de MTB Xcel Promete. Hoje a rapaziada está fazendo aí o reconhecimento de pista, né, está fazendo aquele treino livre, dando uma olhada na estratégia de amanhã, porque amanhã a coisa vai ficar bem, bem forte, vai ficar uma coisa bem bacana aqui no Rio de Janeiro. Vocês imaginam que os maiores atletas, as maiores feras estão aqui, né? E aí, tudo pode acontecer. É verdade, fala uma coisa, no ponto de apoio você vai servir sorante o fídico, porque só tem cobra aqui, cara. É, mas as cobras estão todas domesticadas, nós já conversamos com elas, tá? Elas estão manchas? Elas usam até coleira, é. Ah, tá certo. Tá tudo tranquilo, tudo dominado. As cobras, na verdade, vão fazer um apoio fundamental. Elas é que vão marcar a entrada da pista. Quando você vê uma cobra, você sabe que é para entrar para a direita, entendeu? Agora, escuta uma coisa para mim. Que impacto que tem esse tipo de evento para o engrandecimento da cidade do Rio de Janeiro? Olha, para o engrandecimento da cidade do Rio de Janeiro só não. Para o engrandecimento do nosso mountain bike, nosso glorioso, maravilhoso mountain bike. Uma Taça Brasil de MTV XCO, um evento internacional no coração do Rio de Janeiro, aqui na quinta da pista. Que é maravilhoso, né? Nossa, era tudo o que a gente queria. Amanhã nós vamos ter aqui 20 mil pessoas, muitas delas, conhecendo o que é o XCO. Olha só que coisa legal. E fora isso, teremos televisão de canal aberto, várias televisões. É, e a nós na Fita TV, cumpriu tudo, cara. Fita TV na área, Shimano, quem usa apoio Shimano, não fica a perna. Demorou, demorou. É eu, Claudinho. Valeu, garoto. É a nossa Fita TV. Tchau, tchau, tchau.